Olha a descida do Liquid Football. É pra desempatar, atenção! GOOOOOOOL! A rede balança, ele vai pra festa, pra cara aberto. A marcação veio mal, deixa eu passar. GOOOOOOOL! A bola saiu, é arremesso. Recupera a bola. Embapê recebe. Bola cruzada pra trás. Atenção, pode ser agora. GOOOOOOOL! CR7. Pode vir, bola na área. Bruno Fernandes. Ronaldinho. Se fizer, passa a frente. Reguilon. Descem, ganham o campo. CR7. Pra fazer o gol! GOOOOOOOL! Neymar. Interceptado. Era bom o lance. Neymar. Forçou de mar. GOOOOOOOL! Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Aparece a zaga pra roubar. Bruno Fernandes. Ronaldinho. Cristiano Ronaldo com a bola. GOOOOOOOL! Recebe Salah. Mbappé. Mbappé. Tá procurando espaço. GOOOOOOOL! A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Cruyff com ela. Cristiano Ronaldo com a bola. A torcida pede o chute. Se não chega, a bola fica com a marcação. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mbappé. Ronaldinho. GOOOOOOOL! A chance! GOOOOOOOL! O Lions já tá no campo inimigo. O Lions perde a posse da bola. GOOOOOOOL! Ronaldinho GOOOOOOOL Um golaço De muito longe Cristiano Ronaldo O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Ih rapaz Daí Para a batida de longe GOOOOOOOL Eles soltam Lismelou Hakimi Gomes Bom corte A jogada era boa Cruyff com ela Ronaldinho Bateu Olha o gol Mbappé Recua Busca jogo Quer a bola Ronaldinho Pega a batida Para o gol GOOOOOOOL Renato Sanches Ronaldinho É para passar a frente É para passar a frente João Félix Cristiano Ronaldo Foi limpo na bola Mbappé Belo passe Bello passe GOOOOOOOL Neymar Chega Só na bola Cruyff Deu bola rápida Que bola Enfiada Ronaldinho Gaúcho Quero ver O Blades O Blades Perde a posse da bola Bola para fora É arremesso Ronaldinho A bola vai para o gol A bola vai para o gol GOOOOOOOL Com ela o bruxo Ronaldinho Para mandar para o gol GOOOOOOOL Corta Corta bem Vai bem Varane CR7 Cristiano Ronaldo Que passe Chegou Para fazer GOOOOOOOL Não passa Na defesa Cristiano Ronaldo Com a bola Chegou Para o gol Livre Para o gol Defende Alisson Cruyff É só fazer GOOOOOOOL Ronaldinho Renato Sanches Ronaldinho Que chance Para fazer CR7 Enfiou Bola rápida Dá para bater GOOOOOOOL Ronaldinho Se fizer Passa a frente Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Com a bola Se afasta do ataque Para buscar o jogo O time vai girando A bola De pé em pé Tentando um espaço Na marcação GOOOOOOOL Dá o bote Dá o bote Limpo Mbappé 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 recebe Bateu Olha o gol GOOOOOOOL Que chance Para desempatar Ogibar Tocou Tocou mal Deu de graça Tocou Bom passe Pode ser GOOOOOOOL João Félix João Félix Com a bola Zala Vai descendo Vem o contra-ataque Mbappé Lindo drible Está confiante Para desempatar Atenção GOOOOOOOL Com ela o bruxo Ronaldinho Cristiano Ronaldo Que passe E está sem goleiro Já fez dois hoje Neymar Mbappé recebe É para voltar para o jogo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Hernandes Neymar Mbappé Ronaldinho É agora GOOOOOOOL Bola para o Rashford Bertheis Olha o gol Bom Desarme Na hora certa Afasta o perigo Vem o Mbappé Do ataque Vamos trocando passes O entrosamento Está bom De novo O terceiro No jogo Nshoiro GOOOOOOOL E aí O